O papai William com os filhos Vitor, Danilo e Felipe, o papai Marcos com os filhos Isabelle e Mateus, o Agenor Martimiano recebe o carinho de seus filhos e de todos os familiares, o Wesley Junior com o filho Diego, o papai Hélio com os filhos Fabiana, Daniele, Edilza e Edinho, o papai Dirceu e o filho Diego, o papai Diego e os filhos Juan e Júlia, o Fernando com os filhos Evelyn Sofia e Felipe Gustavo, o Walter recebe o carinho dos filhos e de todos os familiares, o José Eduardo com a Maria Eduarda e a Maria Vitória e o José Scanavac que deixou saudades nos corações dos filhos José Eduardo, Alexandre e Rafaela. A cara do seu pai, apoio cultural. Farmácia do Luciano, 26 anos de tradição, agora em novo endereço, Avenida Mário Lanzani 240, cuidando melhor de você e de sua família, entrega gratuita. A Uau, etc e tal, tudo o que você procura para o seu pet está aqui. Rua Geraldo Cariço, 192 Andradas. Pitstop e Outcenter, troca de óleo, escapamentos, pneus, suspensão, freios, alinhamento e balanceamento. Avenida João Domiceno da Costa, 409, saída para Ibitura. Eco Análises Clínicas, cuidando de sua vida com precisão e carinho. Duas unidades em Andradas, Rua Capitão Cirilo e Bias Fortes e uma em Ibitura de Minas. Loja Danide, brechó com peças a partir de R$ 2,00, roupas e calçados seminovos com qualidade. Rua Major Pantaleão, 123, próxima Loja Biju e Companhia. Hum, deu água na boca, né? Pensou em churrasco, pensou açougue em Nossa Senhora Aparecida. Produtos com procedência e alta qualidade. Mercado Municipal, Box 134, Andradas.